Boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse copo de leite e depois dá para fazer esse lindo aranjo. Tá vendo? Muito fácil, só usa duas cores de EVA e vou mostrar para vocês como faz, tá? Então vamos começar. Eu usei esse arame aqui, olha, que ele é mais grossinho, mas você pode usar esse daqui também, só que esse daqui eu conselho por dobrado e uso esse daqui, mas ele é mais fino nesse caso, né? Então eu usei esse daqui que é mais grosso, tá bom? E também aqui, ó, você pode pôr EVA com glitter, que fica bonito também, mas eu usei esse EVA atualhado que faz. Eu faço assim, eu corto uma tira, aqui no caso estou cortando uma tira pequena porque é o que sobrou, né? Mas você pode já cortar uma tira bem, bem grande. Depois você faz assim, ó, você cola, né? E vai passando, olha, vai passando tudo em volta e ele fica desse jeito aqui, ó, que vai ser o miolinho dele, tá bom? E agora eu vou usar o EVA branco e vou riscar o copo de leite. copo de leite esse daqui, ó, parece uma folha. E você contorna, vou deixar os moldes, né? Tanto da folha quanto do copo de leite, aí você risca, você recorta e você vai fazer como eu vou mostrar. É super fácil. Marquei. Agora eu nem vou recortar porque eu já tenho recortado aqui, ó. Olha, eu vou pintar, que ele é pintado uma parte, né? Então eu misturei esse clarinho, o amarelo clarinho, amarelo bebê, com esse daqui, ó, porque eu achei que esse daqui é muito escuro e esse daqui é muito claro. Então eu misturei e eu achei que ficou bom, tá? Vê o que você tem ali, faça do seu gosto, porque tem vermelho, tem... tem de todas as cores. Eu faço assim, ó, eu começo aqui no pé, mais escuro, né? Bastante tinta. E aqui, ó, eu venho até aqui. É só assim. Feito isso, eu vou deixar pra secar, tá? Olha, eu tô usando a própria folha pra recortar, mas eu vou deixar o molde pra vocês, tá bom? Eu risco. Olha, ficou assim. Eu só não vou recortar porque eu já tô, eu adiantei, sabe? Agora, feito isso, eu vou fazer o seguinte. Se você quiser riscar, tudo bem, senão... Eu uso a tesourinha pra ela vincar bem, mas se você não tiver aí, você pode riscar com palito. Ele fica um pouco mais suave, sabe? A tesourinha, ele fica mais forte. Aí, depois, eu faço as nervurinhas saindo aqui do centro. Não precisa ser muito juntas, não. Olha. Agora, eu vou modelar. Eu deixo a nervura do lado de dentro. Dou uma dobrada assim, ó. Agora, eu dou uma passadinha assim, ó. Pra ela ficar meio agregadinha. E aqui, eu já venho aqui nos lados. Faço isso, ó. Do tipo, como se eu quisesse rasgar, pra ela ficar meio irregular. Olha. A dobradura da folha. Aí, você faz em todas desse jeito, tá? Agora, aqui do outro lado, eu vou pôr o arame. Eu faço com cola quente. Eu acho assim que é mais rápido, mas você pode fazer com a cola instantânea também. Não precisa ter lá no final, não. Passar um pouquinho no meio, já tá ótimo. Pra depois, você modelar lá no vaso, tá? Eu também faço o seguinte agora, quer ver? Porque eu, aqui, vou usar a fita floral. E aqui, eu não tenho a tinta da cor. Então, eu faço o seguinte. Eu corto um pedaço do próprio EVA. Que também vai ficar do lado de baixo. Não vai aparecer, tá? Eu faço assim. Assim, eu coloco mais um pouquinho de cola aqui, porque ele fica bem firme. E faço assim. Olha como ele fica. Mas, vai ficar atrás da folha, tá? E ele fica... O arame fica mais seguro. Pra você fazer isso, ó. Depois, você joga pra lá, pra cá, do jeito que você quer. E agora, eu vou passar a fita. Olha aqui, eu vou começar a fazer o copo de leite, tá? Eu dou assim, ó. Uma amolecida aqui, uma esquentada. Pra ela ficar bem... Mobe aqui no centro. Eu dou umas puxadinhas assim, ó. Uma espicadinha. Ela fica meio abaladinha, olha. Agora, eu dou uma virada aqui. E agora, o restante aqui, eu faço como nas folhas, ó. E agora, aqui é pra fora, esse amarelo. E é só emendar aqui, ó. Tá vendo? Então, eu passo cola de um lado aqui, nessa voltinha aqui, ó. E venho e coloco aqui em cima. Olha como que ele ficou. Agora, eu pego o miolo, né? Olha que eu faço assim, sabe? Eu dou uma puxadinha aqui, ó. Já faço ele maior por causa disso. E eu já também, na hora de cortar, eu deixo isso daqui, porque é melhor pra enrolar. Então, é o seguinte. Agora, aqui, eu dou uma boa apertada aqui. Dou uma ajeitada. E passo a fita crepe, pra ficar bem firme. Olha como ele ficou. Agora, aqui, então, eu passo a fita oral. Só que, antes, eu vou colocar a folha. A folha, eu vou colocar assim, ó. Um pouquinho mais pra baixo. E já faço isso. Dou uma enroladinha aqui. Agora, só falta passar a fita. Já passava pra vocês verem. Sempre quando vai usar essa fita aqui, floral. Vocês dão uma puxadinha, pra ela liberar a cola. Ela tem cola, só que, se não esticar, não vai grudar. Agora, você abaixa, depois, você põe de novo a folha. Se você quiser também, você pode engrossar esse caule aqui com... Existe uma... Existe um espaguetinho, que você coloca aqui, ele fica grossinho. E se você também não tiver, você pode cortar tiras de EVA. Antes de colar essa fita floral, você passa toda aquela fita de EVA, ele engrossa também, tá? Por aqui, já tá bom também, pra pôr no vaso. Aqui também, você pode dobrar esse arame aqui, pra ele ficar mais firme dentro da argila. Eu uso sempre a montar o vaso com argila. Se você dobrar ele aqui, ele fica mais forte, ó. Naquele vaso que eu mostrei pra vocês, eu usei nove desse daqui, ó. E mais algumas folhas avulsas. Dependendo do que você quiser montar, se você quiser bem fechinho, você põe mais umas folhas. É só isso. Então, meninas, terminei, né? Olha, como eu já disse, você vai precisar de nove pra fazer um vaso desse tamanho. Olha que coisa linda. Aqui dentro, eu coloquei a argila. Aliás, eu coloquei num vaso bem menor. E depois, eu coloquei um vasinho dentro desse daqui, ó. Você arruma num vaso menor. Depois, você coloca dentro do cachepô maior, que sempre o vaso fica mais bonito, tá? E nove dessa daqui já dá um vaso desse tamanho aqui. Com mais algumas folhas que eu coloquei aqui, ó. Só a folha. Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam no meu canal. Compartilhe com todo mundo. E fique com Deus. Até o próximo. E se inscrevam no meu canal.